15 anos do Mecânico Online, hora de você conhecer as novidades da linha 2016 da AMAN Latinoamérica. Novidades em produtos, inovações e também alternativas de financiamento. Os 15 anos do Mecânico Online, hora de você conhecer as inovações da linha 2016 da AMAN Latinoamérica. Alox, ano de crise. Vocês com muitas novidades, produtos e até mesmo alternativas. Sem dúvida, é justamente no ano de crise que a AMAN Latinoamérica se prepara para fortalecer as suas bases, para que no momento bom aproveite as melhores oportunidades do mercado. É no momento de crise que o nosso cliente precisa de soluções diferenciadas. E por essa razão nós estamos apresentando aqui 17 novos modelos de produtos. Eu observei na coletiva de imprensa de vocês esses novos produtos que chegam para fortalecer, ainda mais a liderança no mercado. Sem dúvida, nós estamos atacando os principais segmentos do mercado, trazendo novidades de produtos para os nossos clientes e sem dúvida nenhuma para atacar a concorrência naqueles nichos de mercados que nós ainda não participávamos. Perfeito. Vamos então às novidades. Quatro famílias, chega a linha Trend, combinando com a Divantec. Como é que fica isso? A linha Trend é uma nova alternativa que o cliente tem de comprar um caminhão Volkswagen num custo mais baixo. Tendo menos opcionais instalados no produto, aquele cliente que não precisa de todos os opcionais e todas as formas que o Constellation hoje oferece, tem a alternativa de um custo mais baixo. Já está disponível para toda a linha Volkswagen Caminhões, seja ela Delivery, Worker ou Constellation. Vocês destacaram também o primeiro caminhão leve com maior capacidade de carga no mercado brasileiro. Essa é uma solução inédita. Estamos lançando um Delivery de 13 toneladas. É o caminhão de maior capacidade de carga com plataforma baixa. Isso vai ser um sucesso muito grande, principalmente para as grandes cidades. Falando em mecânico online, linha Constellation, quatro cilindros com rendimento de seis, principalmente na opção de torque. Exatamente. Os novos Constellation 230 cavalos com motor MAN D08, quatro cilindros. Vantagens do quatro cilindros? Economia de combustível, facilidade de manutenção, baixo custo de manutenção. Outra vantagem dele, o nosso motor MAN quatro cilindros tem torque de motor de seis cilindros. Ou seja, para o motorista, ele sente o caminhão como se fosse um seis cilindros. Para o empresário, ele tem redução no custo de manutenção e de consumo de combustível. Outro destaque de vocês, os caminhões vocacionais. Uma extensa linha e ainda com mais novidades agora na linha 2016. Sem dúvida. Como sempre, nós inovando, escutando os nossos clientes e trazendo alternativas diferenciadas como resultados de questões que os clientes nos falam. Então, o que é isso? O cliente de lixo, ele nos pede um para-choque do Constellation mais elevado. Nós estamos entregando. Ele nos pede um veículo mais econômico. Nós estamos entregando 260 cavalos agora no 24 260 e no 17 260 com consumo baixo de combustível, atendendo exatamente a necessidade do cliente. É essa a filosofia dos caminhões vocacionais Volkswagen. Crescimento também na linha de cavalos mecânicos que vocês oferecem no mercado. Hoje nós temos 17 cavalos mecânicos na família de caminhões da MAN Latinoamérica, incluindo os Volkswagen e os MAN TGX. Apresentamos aqui a novidade do mercado, que será a nova referência do mercado, que é o novo 19 360 e o 25 360 acompanhando. Esses dois, sem dúvida, serão a nova referência no segmento de 360 cavalos, porque ele tem baixo custo e elevada capacidade de carga, chegando a uma tonelada a mais de capacidade de carga do que vários dos concorrentes do setor. Cada vez mais fácil dirigir um caminhão. A gente observa na transmissão automatizada, que vocês também são destaques. O destaque, eu acho que um número fala tudo. Hoje nós temos na nossa linha de caminhões, Tarcísio, 17 modelos automatizados. Desde os 17 toneladas até o extra pesado MAN, todos os modelos possuem alternativa de opção de transmissão automatizada. Tem também uma série limitada, comemorativa, chegando junto com vocês nessa linha 2016. Sem dúvida, a série comemorativa, a série Prime, para festejar 180 mil caminhões Constellation vendidos no mercado brasileiro, nós estamos lançando a série Prime, que é uma série que tem uma cor diferenciada de pintura, uma cor diferenciada na grade, um interior diferenciado que, sem dúvida nenhuma, vai ser uma referência muito legal para aqueles clientes que puderem adquirir esse Prime. É uma série limitada de apenas 400 unidades que nós estamos disponibilizando. Nessa oportunidade de hoje, que vocês chamam de Universo Truque Premium, a gente já viu de tudo, os produtos realmente bastante destaque, mas o que chamou bastante atenção aqui é uma alternativa para poder realmente o cliente ter o caminhão dentro do uso que ele precisa, que é o leasing operacional. Explica melhor para a gente essa inovação, essa novidade de vocês para o mercado. Mais uma vez inovando, Tarcísio, nós não produzimos só caminhão, nós produzimos soluções para os nossos clientes. Então, tem uma família nova de caminhões, tem um pacote novo de pós-vendas com contrato de manutenção, Vox Total e Man Service. Tanto para o Man quanto para o Volkswagen, nós temos contrato de manutenção pelo período que o cliente quiser, até cinco anos. E, além dos serviços e além dos produtos, nós temos agora um novo sistema de financiamento para o mercado brasileiro. É novidade total, que é o leasing operacional. Aquele cliente que conhece o sistema de leasing operacional na Europa ou Estados Unidos dispensa apresentações. O que eu quero dizer aqui é que este novo produto é exatamente o mesmo produto que nós vemos em todos os lugares do país. Em resumo, o cliente paga uma taxa mensal, o caminhão é de propriedade do banco Volkswagen, o cliente paga uma taxa mensal e, no término do contrato, o cliente tem a opção de compra. Se o cliente não quiser ficar com o caminhão, ele simplesmente devolve as chaves e o caminhão para o banco e pronto, vai viver a vida dele, vai comprar outro caminhão, vai fazer outro negócio. Então, é uma solução absolutamente inovadora e nós, Man Latinoamérica, somos pioneiros no lançamento desse produto no nosso país. Ao longo de sua trajetória, os caminhões Volkswagen sempre tiveram destaque, porque são perfeitos para todo tipo de negócio. São caminhões feitos sob medida, um conceito que há 12 anos faz esses veículos serem líderes de venda no mercado. Porque há mais de 30 anos, a Man Latinoamérica entende o que o brasileiro quer e precisa. E o Brasil de agora quer caminhões fortes, confortáveis, sustentáveis e seguros. Por isso, o grande foco está na redução do custo operacional, para oferecer uma linha mais produtiva, que compense as mudanças que vieram com a nova legislação. Esse é o mercado de hoje. Esse é o Brasil que os novos cavalos mecânicos da Man Latinoamérica chegam para atender. Abra um caminho para os novos Constellation 19360 e Constellation 1930 Titan, um clássico campeão de vendas que está de volta. Eles se juntam a gigantes consagrados e deixam a linha de caminhões extra pesados da Volkswagen ainda mais completa. O Constellation 19360 vem de série com cabine, leito, teto alto, amplo espaço interno e fácil circulação, ar-condicionado e banco do motorista com suspensão pneumática. Vidros, trava e retrovisores elétricos de série dão ainda mais conforto para quem dirige. O motor é Cummins ISL Common Rail com 360 cavalos, robusto e preciso, com ótimo nível de consumo de combustível e fácil manutenção. O sistema de freios de cabeçote reduz a necessidade de freio de serviço e aumenta a durabilidade dos componentes de freio e pneus, o que garante maiores velocidades médias e declives, com muito mais segurança e menor custo de manutenção. A transmissão manual de 16 marchas tem excelente escalonamento, proporcionando uma condução dentro da faixa econômica por mais tempo. E o acionamento por cabos exige menor esforço nas trocas de marchas. O 19360 tem também a transmissão automatizada V-Tronic como opcional, que dá mais conforto e um ainda menor consumo médio de combustível. A suspensão dianteira conta com molas parabólicas e a traseira vem com suspensão pneumática de série. O sistema de freios vem de série com ABS, sistema de distribuição eletrônica de frenagem e controle de tração. Condução mais confortável, segura e econômica. O tanque de combustível de 440 litros garante mais autonomia e menos paradas. O Constellation 19360 tem ainda porta-stepe para diminuir a amarração no chassi. Leva até uma tonelada a mais que os concorrentes na mesma faixa de potência e grande capacidade de carga com o menor custo por tonelada transportada. Constellation 19360. Forte e econômico como o Brasil precisa. Vantagem sob medida para quem pega a estrada todo dia. E a MAN Latin America traz de volta o consagrado Constellation 19330 Titan, baseado no sucesso de seus antecessores 18310 e 19320. Ainda mais robusto, ainda mais econômico, ainda mais sob medida. O caminhão que fez história em sua ótima relação custo-benefício, volta agora com mais tecnologia a serviço da produtividade. O novo 19330 sai de série com confortável cabine-leito de teto baixo, de fácil circulação, além de banco do motorista com suspensão pneumática, computador de bordo, entre outros itens sob medida para esta aplicação. O motor é Cummins ESL Common Rail com 330 cavalos de potência, com excelente desempenho e fácil manutenção. A transmissão manual também é de 16 marchas, com acionamento por cabos, mais conforto e melhor consumo médio de combustível à operação. A suspensão dianteira e traseira vem com molas trapezoidais para mais resistência nas aplicações severas e menor custo de manutenção. O sistema de freios ABS com sistema de distribuição eletrônica de frenagem deixa tudo mais seguro e econômico. O 19330 Titan vem equipado com dois tanques de combustível com 550 litros de capacidade total. Excelente autonomia para operações de média e longa distância. Constellation 19-330 Titan, o campeão que deixou saudade, está de volta. Ainda mais potente, ainda mais econômico. Para completar o time de cavalos mecânicos Volkswagen, também chega ao mercado o novo Constellation 25-360, na versão 6x2. Um caminhão com alta capacidade de carga, forte, econômico e robusto. Todas essas novidades contam ainda com o excelente pós-vendas da melhor rede de concessionárias do Brasil. Cavalos mecânicos Volkswagen Constellation, uma completa linha de extra-pesados ainda mais perfeita e econômica para todo tipo de negócio. Constellation 19-330 Titan, Constellation 19-360, 19-390, 25-360, 25-390, Constellation 26-390. Cavalos mecânicos Betronic 19, 25 e 26-420. Man Latim América, sempre sob medida para você.